Record mostra Borel jogar balde na direção de Daiane e briga generalizada. Após cortar a transmissão da câmera da Baia durante a confusão na madrugada em A Fazenda, a emissora revelou as imagens no programa deste sábado. Conhecida por omitir polêmicas, a televisão de Edir Macedo guardou para mais tarde as cenas da treta, comentada pelos peões durante o dia. Depois da tentativa de beijo de Nego do Borel, Daiane reclamou da falta de liberdade no reality. Então, o cantor tentou sair da Baia, mas a porta estava trancada, o que foi o estopim para o seu surto. O clima ficou tenso quando Borel jogou um balde. Em seguida, a imagem foi cortada. No decorrer do programa de hoje, foi possível ver que o objeto foi arremessado em direção de Daiane, mas não a acertou. Até o momento, nas redes sociais oficiais de A Fazenda, foram publicados alguns trechos da briga, mas não desta parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.